E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal, estou aqui hidratando o meu cabelo e estou finalizando a edição de um almoço bem simples, bem simples mesmo, foi arroz, feijão, bananinha da terra na manteiga maravilhosa e também um franguinho, tipo uma isquinha de frango empanada que ficou demais, eu vou mostrar todo o passo a passo aí para vocês. Mas antes eu queria pedir para você que ainda não me segue no Instagram, seguir por lá, arroba laisfonseca__ e você que é novo aqui no canal também me seguir aqui no canal, tá bom? E é isso, o almoço de hoje é bem simples, mas ficou uma delícia. É um almoço mais rápido que você pode fazer aí quando você tiver um pouquinho de pressa, não tem salada hoje, tá? Mas foi feito com muito carinho, eu espero que vocês gostem. E eu comecei limpando e picando o filezinho de frango para poder temperar e deixar ali um pouco marinando no tempero até fazer ele empanado. E aí Legenda Adriana Zanotto Usei os mesmos temperinhos que eu sempre uso, alisar o socadinho na hora, chimichurri, usei também um pouquinho de páprica defumada Depois de misturar bem, eu reservei e fui picar as bananas da terra Eu gosto de fazer essa banana na manteiga, mas se você quiser também você pode fritá-la, se fica bom Mas eu ainda prefiro o gostinho da manteiga Eu só coloco um salzinho e fica muito bom Música 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 Refoguei um arroz na banha ali sal socadinho E dessa vez eu resolvi colocar uma folhinha de louro no arroz e eu achei que ficou bem gostosinho Então podem testar aí em casa, quem ainda não fez assim, fica bem gostoso Música 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 Refoguei também o feijão do mesmo jeito, só não coloquei a folha de louro Coloquei o feijão que eu já havia cozinhado, já tinha cozido né, na verdade já tinha ele cozido ali na geladeira Coloquei um pouquinho de água porque eu gosto de feijão com caldo e aí deixo ferver Para empanar o frango eu coloquei fubá em uma vasilha com tampa e sacudi Eu tô gostando bastante dessa forma, acho mais prático para empanar as coisas né, as carnes e tal E aí coloquei o restante do frango que precisava E aí eu coloquei os franguinhos para fritar no óleo Música E aí na frigideira eu já fui fazendo as bananas na manteiga, como eu falei eu coloco só um pouquinho de sal Música 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 Esse modo de fazer o frango é bom até para fazer de petisco sabe, a noite, muito bom E aí eu servi, coloquei um pouquinho no prato para mim Como eu disse hoje o almoço foi simples, rápido, fácil e fica bem gostoso Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de almoço mais simples né Às vezes a gente também não pode fazer um banquete todos os dias A gente precisa de uma coisa mais rápida, mais fácil ali E esse é um prato que cabe bem nisso Música 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 E foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vou ficando por aqui, um big beijo até o próximo vídeo e tchau Música Música